Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Menes.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, é rapaziada Estamos aí, feliz, né? Vídeo todo dia no canal, creio que vocês também estão gostando pra caramba Teve uma live aí, teste, que eu fiz aí no YouTube, meio que surpresa, eu avisei o pessoal do Instagram Bastante gente participou, total deu uns 40 pessoas total ali, com mostrando entre 9, 10, 15, né? Chegou uns 40 pessoas aí, foi legal, hein? A participação da galera aí foi muito bacana Da live que nós fizemos, mas pra mim tá conhecendo, vendo como funciona a live no YouTube, né? Pra mim tá trazendo aí uma pessoa misteriosa, a gente tá batendo um papo, interagindo com vocês Vai ser bem legal, né? Mas eu não sei se eu vou fazer pro YouTube não, hein galera? Porque se você mexer a câmera fica tudo falhado, aí depois demora pra ficar a imagem boa de novo Aí tem o sorteio, acho que não vai dar muito certo fazer pelo YouTube não Acho que vou ter que fazer pelo Instagram mesmo Bom, vamos ver, vamos ver se até lá tiver algum recurso, alguma coisa que resolve isso aí A gente faz, se não faz pro Instagram mesmo Tá bom, meus queridos, hoje temos duas miniaturas que são iguais, mas ao mesmo tempo diferentes Como assim, Leandro, né? São os Astras, e um é dos carros inesquecíveis do Brasil, e o outro é de uma outra coleção Mas um é da Chevrolet Eu nem sei qual é ali, eu preciso olhar direitinho São da escala 1x43, e a gente vai tá acompanhando a diferença de um pro outro Meu, é bem bacana, não é só a cor não, tem uns detalhes aí diferenciados Tem um perde e ganha aí que, fazer o que, né? Sempre tem isso daí, né? Se você quiser que fique do seu gosto, tem que desmontar uma pra deixar a outra do seu gosto Mas bora lá, vamos ver esse vídeo que tá muito bacana Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, compartilha aí Galera, tem muita gente assistindo aí, que não é do canal Se inscreva aí, ativa o sininho, acompanhe Porque tem vídeo todos os dias Bora lá, ver essas belas miniaturas Será que o Gantos tá indo embora? Em detalhes, vamos lá Fui, fiquem com o vídeo Fui, fiquem com o vídeo Meus caros amigos e queridos inscritos do canal Ó, que formalidade, hein? Aqui é assim, mano, é nóis, aê! Salve, rapaz! Tamo no vídeo, é isso aí Vocês ouviram os barulhos de... Isso aí é a dona Cindy, tá? Que ela tá brincando com a bolinha aqui em cima Onde eu tô gravando Ela resolveu brincar hoje, então ela tá fazendo bagunça Não liga não, galera É assim mesmo Bom Hoje nós vamos ver essas belas miniaturas Da escala 1x43 E galera, essas aqui são minhas, tá? Não é da Puro Hobby Então, não adianta Preste atenção nos engraçadinhos de plantão Eu acho que a galera fica pulando o vídeo E aí não escuta o que eu falo Ah, fala demais! Aí pula e depois pergunta Algo que eu já falei no vídeo Então preste atenção Não tem preço essas miniaturas Não Ó, ó o dedinho Não Não estão à venda, tá? São minhas Vou tá mostrando pra vocês a diferença De uma para a outra Parece que não tem muita diferença, mas Tem sim Tem umas diferencinhas aí entre uma e a outra E eu creio que vocês vão gostar De estar olhando essas belas miniaturas Bora lá Verem detalhes com vocês Vamos começar Pela parte de trás Olha só 2.0 E pf Ó o GLS Saudade do nosso astrão, hein? Logo vai ter vídeo dele aí no canal Já tivemos um Quem não assistiu, vai lá e assista Vale muito a pena Vou deixar a playlist dele toda aí no card, tá? No finalzinho do vídeo Quem quiser maratonar e assistir É... Voltar aí Já tem o vídeo dele Começando o processo da pintura Não da pintura, mas Da funilaria ali Preparação pro prime E depois pra pintura Olha só que legal Pararam bem aí, ó E aqui também tem diferença, ó Esse aqui já é pra um lado negativo, tá? Vamos olhar aqui as lanterninhas pro lado positivo Bem melhor que aquela outra do primeiro negativo Stealing Mas aqui, ó Tem uma falha Porque não tem aquela borracha preta em volta do vidro, ó Que o Astra tem Aquilo lá que eu falei Tem os ganhos e perdas Ó, já que a gente tá ali na parte traseira A roda é a mesma Escapamento aqui é cromado Eu acho que é um ponto positivo Né? E o outro não Vamos olhar o outro agora Rapidão pra vocês olharem Olha lá o que eu falei, ó Né? Apesar que isso aqui tá como se a lente fosse branca, né? E aquele ali O azulzinho como o amarelo A lente laranja ali Ai, desculpa Além dos maus acabamentos, né? A gente vê, ó Muito mal acabada, né? Olha lá, ó Tá vendo? Um espacinho pra fora Encaixa Bem mal acabada a lanterna Mas Aqui no vidro, ó Tem aquele borrachão normal Que tem no Astra Que Na azul aqui não mostra Não tem E o legal também Que tem a plaquinha nesse aqui, né? O do O do outro não tem Porque aquele é da coleção O vinho é da coleção da Chevrolet, né? Esse aqui Fala Chevrolet Astra Mas não é Da coleção Chevrolet Eu creio que é do Não, mas Acho que o pranjo de gostinho Também não é esse aqui, não Sei lá De qual que é Acho que a lateral aqui, ó Vamos tá olhando Acho que é a mesma coisa Não vai ter diferença Vamos ver o outro Ah, a maçaneta aqui é pintada na cor do carro E o borrachão não E nem aqui a parte de baixo também não é da cor do carro Esse daqui, ó A maçaneta já é preta Já tá mais pro original, né? Que o original na verdade é assim O pessoal que pinta aí O nosso também vai tá pintado Mas o original é assim, ó É... Tudo com plástico, né? Não é pintado Pera aí, gente Que assim a gente tá mexendo Onde não pode Pera aí Pronto Tirei ela daqui Mas com certeza Ela vai voltar de novo Olha lá Aí vocês comentam aí Qual que vocês preferem A partir da frente Também tem aquele detalhe Do mau acabamento, né? Não é bem acabado, ó O farol O farol de mídia também é acrílico Aí eu acho legal, ó Tá vendo, ó Aí tem detalhes da placa Aqui, ó Tem a parte escura Tá vendo? Aqui é o original do carro Que seria Como se fosse um quebra-sol, né? Uma quebra-claridade aí Bacana, né? Ó o retrovisor preto também aqui, ó Que é original Esse canto Vamos ver o outro É o outro O retrovisor também é preto Um bom sinal Sinal positivo E aqui o farol Já é bem mais acabado, ó Olha lá Tem acrílico também, ó Inclusive o acrílico Aparece bem mais Com fundo preto Ó, isso aí é legal, ó Tá vendo? Imitando bem o farol mesmo, né? Uma lâmpada Bem acabadinho, né? E aqui já não tem, ó O que peca essa miniatura aqui Na verdade Que ela tá pecando É só nos vidros Né? Só nos vidros O resto Muito bem feito E a maçaneta Mas até aí, né? Que tem uns que vem pintado Outros não vem Então até aí A gente não pode condenar Mas de resto É isso aí, galera Ó Mas tá tudo igual Eu até tentei É... Tirar Tirar o vidro dessa Pra substituir Colocar nessa Pra ficar perfeitinha Mas tá colado Tá bagunçado Aí eu falei Ah, vai quebrar Tudo melhor deixar quieto Aí eu não mexi Preferi deixar assim Mesmo no original Porque ela tá colada Aqui por baixo, ó Aí não tem como sair Né? Ela tá colada Mas olha lá Mas calma 43 Aqui é preto Não é cromado Igual o outro Escapamento, né? Igual o do... Do outro Já é um pouquinho Mais caprichado, né? Ó Escrite Vrolet Mas é... É aquele negócio, né? Umas diferencinhas sutil Um do outro, né? Aí vai de gosto Aqui é chivolé Também tá aqui, ó Chivolé é ácido Tá vendo? Tudo brilhante, ó Cola colado Tudo isso aqui Não sei por que o motivo E aí não dá nem pra... Infelizmente Não dá Deve ter quebrado a trava Aqui Deve ter sido isso Como a gente comprou Da loja lá Às vezes é usada, né? Que o pessoal troca Então não dá pra saber Mas é isso aí, galera Acho que deu pra ver Bem legal a diferença De um pro outro, né? Quem quiser escolher Entre o azul e o vinho Uns vão preferir o vinho Outros vão preferir o azul Aí vai de gosto, né? Porque é um ganha e perde, né? Mas isso aqui é muito perfeitinha Só perde mesmo Na minha opinião Os vidros, né? Que poderia ser igual a esse aqui De resto, pra mim É 100% essa daqui Uma coisa que perde nos vidros É isso aí, galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuuui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau